Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui na Cozinha do Mineiro. Hoje vamos fazer essa deliciosa sobremesa, hein? Com bolacha maisena e esse chocolate por cima fica tudo de bom. Então assista esse vídeo, acompanhe todo o passo a passo para você ver como eu faço, tá bom? Vamos para a receita? Então, bora lá, vamos lá! Então, gente, para nós fazermos essa sobremesa de hoje, nós vamos estar colocando aqui na nossa travessa. Uma caixinha de leite condensado e vamos estar colocando também aqui dentro duas caixinhas de creme de leite, tá bom? Uma caixinha de leite condensado e vamos colocar duas caixinhas de creme de leite. E vamos dar uma misturadinha antes. Misturem bem, tá bom? Já aproveite, já vai se inscrevendo aí no nosso canal, tá bom? Toda semana estamos postando receitas novas. Então é só você ativar o sininho de notificações que você recebe todas aí na sua casa. Misturem bem antes. Para ficar bem misturadinho o leite condensado e o creme de leite. Pessoal, deixe também para a gente o joinha. Isso ajuda muito aqui o nosso canal, tá bom? Se você deixar bastante joinha aí e a gente tiver bastante joinha no vídeo, o YouTube entende que o nosso canal está sendo bastante visto e ele divulga mais ainda os nossos vídeos, tá bom? Compartilhe nossas receitas, né Eliana? Isso mesmo. Vai compartilhando com seus parentes, seus amigos. Isso ajuda muito a gente aqui. E olha só. Então agora eu vou adicionar aqui dentro um pacotinho de gelatina sem sabor. Eu já hidratei a minha gelatina, né? Já coloquei lá no micro-ondas com cinco colheres de água, tá bom? Então olha só. Aqui tem um envelopinho de 10 gramas e eu coloquei cinco colheres de água. Então vamos colocar aqui dentro. Vamos colocar aqui dentro e vamos misturar bem. Você vai fazer essa sobremesa. O pessoal da sua casa vai adorar. Muito gostosa essa sobremesa, tá bom? Super fácil também, né? Muito fácil. É super fácil, pessoal. Você vai fazer, você vai falar para mim depois aí nos comentários, né? Pessoal, essa semana eu vou fazer também para vocês um chocolate de prestígio. Espero que vocês gostem também. Então, bem misturadinho. E agora vou colocar aqui dentro uma xícara de leite em pó, tá bom? A minha xícara, ela mede 240 ml. Então vou colocar aqui dentro uma xícara e vamos misturar. Misturem bem até essa massa ficar bastante homogênica. Então pessoal, tá bem misturadinho. Olha só como que fica a massa, tá bom? E essa sobremesa é fácil de fazer porque não vai no forno, não vai no fogo, né Liliana? Isso mesmo. Só vai na geladeira agora para ela poder ficar bem consistente, né? Para a massa, uma sobremesa bem consistente, bem durinha para você estar servindo, tá bom? Então, feito isso, agora eu vou pegar aqui o meu repratário. Estou usando esse, tá bom pessoal? Você usa o que você tiver na sua casa, tá bom? O que a gente vai fazer aqui antes? Eu vou estar usando também a bolacha maisena. Você pode usar, tem outra bolacha Renata, né? Então, o leite, você pode usar a bolacha maisena que você quiser aí, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, vou molhar no leite para ela ficar bem molinha. E vamos cobrir o fundo do repratário com elas. Aí feito isso, cobrir o fundo do repratário, a gente vai colocar o nosso, esse creme que a gente fez aqui agora. Então pessoal, cobrir todo o fundo do nosso repratário e agora vou colocar esse creme que a gente fez, essa mistura, vou colocar por cima, cobrindo as bolachas. Olha que bonito que fica esse creme, hein? Aí feito isso, vamos colocar mais bolacha e depois mais creme assim até chegar na parte de cima da nossa travessa, do nosso repratário, tá bom? Então pessoal, como eu falei para vocês, né? Vou colocar uma camada de bolacha, uma camada de creme, bolacha, creme, bolacha, creme, até chegar na borda do seu repratário, tá bom? Então eu já fiz todo esse preparo e agora para deixar mais deliciosa essa sobremesa ainda, vamos colocar a raspa de chocolate, tá bom? Vamos colocar todos por cima, cobrindo a nossa sobremesa. Olha que delícia que vai ficar, hein? Muito bom, né Eliana? Uma delícia. Uma delícia, isso mesmo. Pode exagerar aí no chocolate porque é tudo de bom, você vai amar esta sobremesa. Não você, toda a sua família, todo o que provar aí essa sobremesa que você fizer, você vai fazer sucesso aí na sua casa, hein? Vamos cobrir tudo aqui mesmo de chocolate. Então pessoal, como eu já disse, compartilha essa sobremesa aí com as suas amigas, suas vizinhas, parentes, né? Olha, eles vão adorar aprender a fazer essa sobremesa aqui também. E é muito fácil, hein? E agora pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos levar para a geladeira, mais ou menos aí umas três horinhas na geladeira, para ficar bem firminho. Aí eu vou mostrar para vocês o resultado dessa delícia aqui. Então vamos colocar tudo de chocolate, né Eliana? Ah, capricha aí. Vamos colocar bastante mesmo. Para ficar bem bonita, bem saborosa. Pode desperdiçar. Não pode, isso mesmo. Dá uma espalhadinha aqui. Prontinho. Pessoal, vou fazer o seguinte. Vou colocar lá na minha geladeira agora. Daqui umas três horinhas, vou trazer aqui e vou mostrar para vocês o resultado, tá bom? Então até daqui a pouquinho. Gente, já voltei aqui. Já tirei da geladeira a nossa sobremesa, tá bom? Olha como que ficou. Tá bem geladinha. Se você quiser que ela fique bem mais firme mesmo, deixa ela de um dia para o outro na sua geladeira. Que ela vai ficar bem mais firme, tá bom? A minha ficou total aí de umas três horas mais ou menos, mas eu quis já retirar aqui para poder mostrar para vocês o resultado. De todo jeito, fica uma delícia, né Eliana? Isso mesmo. Muito gostoso mesmo. Muito bom. Muito bom. Então agora, vou retirar um pedacinho aqui para vocês verem o resultado. Vamos tirar aqui a cremosidade dela. Com cuidado aqui para não derrubar, hein? O chocolate também fica muito delicioso aqui nessa sobremesa. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de chocolate aqui. Que ficou da colher. Pessoal, vou virar aqui o pratinho para vocês verem melhor. Olha como que fica essa gostosura aí. Esse chocolate, Eliana? Hum, uma delícia. Tudo de bom. Olha só, pessoal. E a cremosidade, olha. Fica super cremosa. Já está bem firminha a minha. Mas como eu falei, se você quiser que a sua fique mais firme, deixa de um dia para o outro na geladeira. E eu vou experimentar esse pedaço. Hum! Pessoal, fica uma delícia. Você vai fazer. Você vai amar essa receita, tá bom? Sua família também vai adorar. Deixe bastante joinha para a gente nesse vídeo aí, tá bom? Compartilhe essa receita com suas amigas, com seus parentes, vizinhos. Com todo mundo aí nas redes sociais, tá bom? Dessa forma você está nos ajudando aqui no canal, tá certo, pessoal? Não perca também a próxima receita, Eliana? Isso mesmo. Essa semana ainda vou fazer para vocês aqui um chocolate de prestígio. Vai ficar uma delícia também. Tá certo? Muito obrigado por vocês assistirem a nossa receita. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho